Quero destino Ai que tristeza esta é a minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espero mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter Saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegria sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai se pudesse não cantar, ai se pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ofice no silêncio que fizesse Uma voz que fosse a minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu vi ver tão desgraçada Tenho certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza de não estar certa nada Ai que saudade que eu tenho de ter Saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegria sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai que saudade que eu tenho de ter Saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegria sentir-me bem só por eu andar tão triste Eu já estou aqui a aplaudir a namora, fantástico Muito obrigada Vamos relembrar os concertos Sim, dia 24 e 25 em Lisboa E dia 26 no Colisa do Porto